Combater a desigualdade racial é urgente e o TSE sabe disso. No dia 18 de maio, às 10 da manhã, tem a audiência pública Desigualdade Racial e Sistema Eleitoral para reunir informações, debater ideias que ajudem a aumentar a diversidade na política e sugerir ações para a justiça eleitoral. O evento será conduzido pelo ministro Benedito Gonçalves, presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial e será transmitido pelo canal do TSE no YouTube. Não fique de fora.